A Alemanha participou pela primeira vez em 1972. Gerde Moller foi uma peça e sexual para a equipa germânica. Ganharam nas meias finais frente à Bélgica, e na final ganharam à União Soviética por 3 a 0, conquistando o primeiro título. Em 76, a Alemanha era campeã do mundo e venceu os anfitriões nas meias finais, mas perde nos penaltis para a Checoslováquia. Na Itália, a Alemanha teve a sua vingança no jogo de abertura. A Lofes ainda marcou um at-trick frente à Holanda garantindo a passagem à final, onde derrotou a Bélgica por 2 a 1. Mas em 84, a Alemanha, como vice-campeã do mundo, passaria vergonha ao ficar na fase de grupos perdendo a passagem para Portugal. Seria anfitrião do treio em 88 e passaria em primeiro na fase de grupos, mas perderia para a laranja mecânica nas meias finais. Na Suécia, a Alemanha vinha com o estatuto de campeão do mundo e passou em segundo lugar. Ganhou aos anfitriões nas meias finais, mas perde para a Dinamarca na final, ficando com o vice. Em 96, a Alemanha passaria em primeiro na fase de grupos, ganhou à Croácia nos quartos, derrotou a Inglaterra nas meias finais e na final venceu a República Checa no prolongamento, conquistando o terceiro campeonato. Em 2000, a Alemanha passou vergonha ficando em último na fase de grupos, apenas empatando com a Roménia. A mesma coisa aconteceria em Portugal, onde ficaria na fase de grupos. Mas em 2008, contava com jogadores como Kroze, Schoen e Stenger e Lame. Passaram em segundo da fase de grupos apenas perdendo contra a Croácia e venceram Portugal nos quartos. Derrotaram a Turquia nas meias finais, mas perderam para a grande seleção espanhola na final, ficando com o vice. Em 2012, contava com Neuer, Hummels, Boatengue, Toni Kroze, Thomas Muller e Ozil. Passou em primeiro da fase de grupos, derrotou a Grécia nos quartos, mas perde para a Itália nas meias finais. Na França, vinha com o estatuto de campeão do mundo. Passou em primeiro da fase de grupos, derrotou a Eslováquia nos oitavos, venceu a Itália nos penaltis nos quartos, mas perde para a anfitriã nas meias finais. Atualmente a Alemanha está a passar uma pequena crise. Será que mesmo assim podem ir longe no próximo europeu? Legenda Adriana Zanotto